Eu tenho dois pedaços de notícias para você, a primeira é que eu me perdoe você, vou ter uma olhada em um segundo. Não, é só esse, oh, é só isso. Não, é só esse, oh, é só isso. Ele está sendo roubado. E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não! Fale! Manflesh não vale a pena seguir. A sua forma é apenas bom para matar. Você nunca vai ganhar! Especialmente! A minha especialidade! Você não vai ganhar! Me! O que eu não posso dar um pouco de bota? Não vou dar um pouco de bota Ele pode dar um pouco de cão Não vou dar um pouco de cão O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? molesto é vida lá no mastigo Como mentre é que ele acordou? Eu estava fazendo isso